Bom galera, vou fazer mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer um vídeo com essa pistola aqui. É uma pistola Spring, né? É a réplica da 1911. Ela é da Game Face. Fala que tem 320 FPS, Full Metal. O modelo dela é a GFM311. E eu já tirei da caixa aqui. Eu não costumo fazer vídeos com pistola Spring, mas eu resolvi fazer dessa aqui particularmente porque eu achei muito forte. Então ela vê umas BB de teste, né? Vê as instruções aqui. Tem uma até em português, uma em inglês. E aqui a pistola, né? Ela é uma 1911. Tem umas marcações aqui da Game Face, né? E o interessante dessa pistola aqui, além de ser Full Metal e apesar da força, ela tem aqui o grip dela. No grip dela aqui é a trava, né? Da empunhadeira. Funcional. Além da trava aqui, de segurança, tem a trava da empunhadeira aqui do grip. Funcional. É uma pistola que eu fiz a comparação com a Glock elétrica. Me surpreendi pela distância, né? Que ela disparou. Foi praticamente a mesma distância de uma Glock elétrica. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Aqui no Magazine, né? O Magazine cabe duas bolinhas, né? Doze bebês. E aqui tem um compartimento no Mag, que você coloca aqui, acho que os 50 bebês, se eu não me engano, né? E você só... Acabou aqui, você só baixar a molinha, faz chacudir assim, que ela vai cair nas bolas que tá no compartimento. Aqui no Mag, pra ficar mais fácil durante o jogo, né? Ou no seu uso recreativo aí, ela tá fazendo a recarga. Então, tá aqui a pistola 1911, GFM 311 da Game Face, Full Metal, pistola Spring. Bacana essa pistola. Aqui quando você puxa o slide pra fazer o engatilho, pra poder engatilhar ela, né? Pra disparar. Aqui a janelinha dela abre também, né? E apesar da janelinha abrir, essa pistola aqui não para aberta quando acaba a bolinha, né? Que é igual a algumas springs aí, que tem a 24 barra 7, a Walter PPQ, né? Entre outras aí, que spring que quando acaba a bolinha, ela para aberta. Mas, assim, a funcionalidade dela, que pra mim é o que importa, né? A força dela, eu achei muito forte, né? Apesar de ser spring. Então, tô fazendo esse vídeo aí pra demonstrar essa pistola aí, falar um pouquinho dela, pra quem quer conhecer. E também pra uma galera aí que me perguntou dela, eu tô fazendo o vídeo aí. Valeu? Até a próxima, galera.